Oi, aqui é a Carol da Body Saver e eu vim te mostrar uma novidade muito legal da MuscleTech, o Vapor X5. A MuscleTech é uma marca norte-americana de suplementos e ela é reconhecida pela qualidade de seus produtos. O Vapor X5 é um ótimo suplemento, ele tem uma ótima composição de ingredientes de alta qualidade e ele vai te ajudar a superar os treinos mais intensos. O Vapor X5 possui cafeína, que é um ótimo estimulante, a beta-alanina, que ajuda a diminuir a fadiga muscular, creatina, que ajuda a aumentar a potência muscular e também taurina, para aumentar o foco. O modo de uso recomendado são dois dosadores, junto com cerca de 200ml de asa, a 30 minutos antes do seu treino. E aí, bora levar o treino com o Vapor X5? Se gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal para você saber tudo sobre o explorante. Tá bom?